E salva, salva a mensagem, que aqui eu vim passar, pra quem acha impossível algum dia conquistar Guerreiro, guerreiro, e to com espada em punho, transformo em texto certo, tudo Pra usar muito criativo, uhuuu E é o seguinte pessoal, deixa muito de like nesse vídeo que é muito importante E cara, vamos que vamos a muito, mas muito, muito, muito criativo mesmo Aqui no Bad Wars, cara, deixa muito like nesse vídeo, de verdade E pessoal, é o seguinte cara, é o seguinte, tá Só tenho um aviso muito importante pra dar pra vocês Cara, eu não sou mais dono aqui do Titan War, tá Muita gente tá me perguntando se eu sou dono, se eu não sou, se eu não sou Não, eu não sou mais dono aqui do Titan War O que acontece cara, eu tenho a Tag Master porque eu simplesmente uso ela pra gravar esse tipo de vídeo, né Criativo e tudo mais, porque eu não conseguiria gravar com qualquer outra tag Então eu pedi pros administradores, os donos aqui, criar alguma tag pra mim e tudo mais Eles tão bolando essa ideia aí, pra eu não ter que usar a Tag Master Porque muita gente ainda acha que eu sou dono do servidor, não sou mais dono do Titan War, beleza? Bom, chega de enrolação, avisa o dado e eu quero seu like nesse vídeo, cara Bom, o que que vai acontecer aqui então? A gente pega aqui a Bedrock, né Porque é criativo, irmão, aqui, aqui, irmão Não tá pegando ali, cara, que droga Ah, que droga, que que é isso? Por que que eu não tô pegando ali, velho? Vamos quebrar minha cama, vamos quebrar minha cama Mano, que porcaria, não tá funcionando Não tá funcionando, não tá colocando bloco ali O único lugar que eu não tô colocando bloco é aqui Ai, meu Deus do céu Pera Nossa, vai pôr? Ah, mas uma hora vai Uma hora vai, eu sou teimoso Eu vou insistir até esse negócio pôr bloco aqui, mano Meu Deus, ele não coloca bloco Tá, tudo bem então, tudo bem Eu tô no criativo mesmo, pode nem quebrar minha cama Não liga os seus idiotas Bom, a gente vem aqui então pegar aqui a obsidian Calma aí E coloca aqui Não dá, idiota Não dá pra pôr nenhum bloco O que que eu tô... Nossa Nossa, que burro Tá, beleza Vou fazer aqui umas coisas que eu curto muito Que é o seguinte, galera Eu vou vir aqui Colocar sharpness Vou colocar também aqui bastante armadura, né Mano, isso aqui é um criativo Então a gente tem que ficar o mais forte possível Eu só não vou upar o gerador Porque senão alguém vem na minha ilha e pega todos os minérios E acaba ferrando tudo, né Bom, vamos pegar aqui esmeralda Um pack de esmeralda Deixa eu pôr o game mode zero aqui Fazer o seguinte, cara Eu compro isso aqui, compro isso aqui E fechou, mano Então, mano, muito forte Muito forte mesmo Tá, uma coisa que eu curto fazer aqui Quando uso criativo É simplesmente, tipo Andar com blocos de bedrock Capiroto E literalmente Muita, mas Muita enderpeel, cara Eu amo enderpeel Vocês estão ligados disso E outra coisa que a gente pode usar aqui também É nada mais, nada menos Que pegar bastante minério Pra gente conseguir as coisas, né Então vamos aqui Vamos então E, velho Eu tô muito ansioso Pra conseguir Jogar esse bedwars De um jeito lindo Maravilhoso, mano Tipo, né Não tô roubando Nem tô roubando, não Sei lá Imagina se eu estivesse roubando Só tô meio triste aqui Mas tudo bem Não dá pra proteger Ah, dá pra proteger assim Que burro, galera Consegui Eu sou muito builder, cara Meu Deus Bom, vamos aqui Vamos então Brincar aqui com o nosso criativo Né, cara Vamos ver a reação da galera E tudo mais aqui Com a gente usando criativo E fazendo ponte de bedrock No bedwars E literalmente Mano Eu tive que usar criativo Nesse vídeo, tá ligado, cara Vocês não tem noção Tipo, eu amo usar criativo É uma coisa da minha vida Assim, cara Que tá estampada no meu rosto No meu canal Que é usar criativo, mano O criativo tá no meu sangue, bro Bom Beleza então, mano Vamos aqui, vamos Vamos vir aqui Joguei no ponte Aqui pro Pra esmeraldezinha E tudo mais Ih, caraca Pera, boa Quase que eu caí no void Mano, o que que eu vou fazer, cara Eu não quero que mais ninguém Pegue esmeralda nesse jogo Tipo, mano Ninguém mesmo Então eu vou quebrar tudo isso aqui E a esmeralda vai cair lá Pro void, mano Ah, essa Para de me olhar Para de me olhar Parceiro Boa Beleza Vamos que vamos Calma Ai, boa E cara Já matei um cara Tô usando criativo aqui, velho Tô perguntando se é realizando pedido Não é Que fosse, hein Que fosse Que fosse realizando pedidos Porque, né Você não perderia Tipo, as coisas aqui do jogo Bom Tá mais pra abusando Tô mesmo Tô usando muito criativo Tudo quebradinho A esmeralda vai ficar caindo no void Isso é muito bom Mano, a esmeralda vai ficar Vai caindo aqui e tudo mais Bom, beleza Então, cara Vamos começar aqui Nosso rush Dando um rolezinho aqui E pá E tudo mais A gente vai começar Mano, eu vou acabar piroto No Bad Wars Eu acho que é Epicamente épico, né Porque ninguém vai matar gente Só se for no void Ou Mas não Não vai conseguir Porque eu simplesmente Vou conseguir voltar Com o meu modo criativo E acabar com a pessoa Que fez isso comigo, né Mas tudo bem E galera Deixa muito like E se você curte vídeo Usando criativo E cara Sai três vídeos Todos os dias aqui no meu canal 11 da manhã 1 e meio 7 da noite Beleza Não perca nenhum vídeo Porque é vídeo épico Todo santo dia Bom, beleza Eu vou fazer tua ponte aqui De Bad Rock Porque eu sou louco, cara Eu sou louco E galera Eu não saí do servidor Por treta Por nada Eu simplesmente saí do servidor Porque eu não tava mais gostando E tal E tudo mais E é isso, cara Né Sucesso pro Titan War Mas eu não sou mais Dono do servidor E tal Então, tipo Não me peçam VIP Na verdade, tipo assim Eu consigo até dar VIP E tudo mais Só que, cara Eu não sou mais dono Então, tipo Não me peçam suporte do servidor Tá ligado? Porque eu não sou mais dono Do servidor, galera Agora é o Caramujo E o Felps Beleza? Então vamos que vamos Então, time pra cá Eu amo o Titan Wars Curti a minha experiência aqui Só que não deu Literalmente Então, vamos que vamos aqui Ó Ganhar dessa senhora Ana Luizinha aqui Boa Pera aí Tadinha Tadinha dela, meu Eu vou fazer uma coisa Muito legal na ilha dela Ó Eu vou vir aqui Fazer isso aqui Ó Vou chorar, véi Tadinha, mano É o criativo É o poder dele Boa Calma Calma Boa 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 Uhul 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 Boa Adeus, senhora Ana Luiz Até bujuto Um salve pra você E que que é isso aqui, cara Meu Deus Tá Já matei outra aqui também Tá Vamos continuar ruxando nisso aqui E velho Eu vou ter que pegar mais Mais coisa aqui, né Mais bloco Que a gente não vai conseguir chegar nos lugares Cara A interpil foi uma tática muito boa minha Porque eu joguei muito rápido ali E tudo mais Tipo, eu vim aqui assim, ó Brum E brum E aqui tá a esmeralda caindo no Void Se o cara for esperto Ele pega, tá ligado? Porque se a esmeralda cai aqui Ele vem aqui, pula e pega E tudo mais Então É Mas sei lá Às vezes não tem um cara tão inteligente Quanto a mim, né, cara? Um cara que é muito inteligente Bom, beleza Vamos ganhar nisso aqui Pô, cara A ponte é só com Com bedrock, velho E eu não vou print, cara Porque eu quero trollar as pessoas, mano Print é só, tipo, no final Talvez que eu vejo o Pedro abusando Eu tô sem sorte Boa, beleza O que que eu posso fazer com esse cara aqui, mano? Cara, acho que eu posso fazer uma coisa muito engraçada com ele Eu posso pegar um balde de lava Tá ligado? Eu posso vir aqui 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 Boa Fechou Eu posso fazer isso aqui, velho Literalmente Eu posso fazer o que eu quiser Eu sou Sei lá Eu tenho GM aqui, cara Eu não sou o dono, mas Eu sou quase um dono aqui Eu posso acabar com tudo aqui, velho Bom, calma Eu te vi aqui Boa Fechou E ok Amigão Você vai conhecer agora O poder da lava Bom, eu te vi aqui Cama destruída Boa TP Lichogari Senhor Pedro Beleza Tchau, amigão Pô, dá pra ele se safar Se ele for no bloco de lã ali Ele não É, ele colocou o bloco de lã Dá pra ele se safar um pouco, eu acho, cara Mas tudo bem Ele não conseguiu se safar Agora o que que a gente pode fazer, velho? Pedrinho do meu coração Vai dar ruim pra você, meu filho Criativo aqui no sangue Não, você eu vou matar de um jeito mais interessante, velho Deixa eu ver aqui, ó Ih, knockback 2 Então acho que aqui eu consigo comprar um knockback É... Não, repulsão 1 Então tá Eu vou pegar aqui uma anvil Né, uma bigorna Vou colocar na sua ilha Vou pegar um knockback, mano E eu vou ter que... Véi Te jogar é longe, meu irmão Te jogar é longe, ó Boa Ele parece um pouco ser hack Mas tudo bem Tá, vamos vir aqui então Vamos começar a quebrar a cama dele Tipo, eu vou destruir tudo aqui Ele vai chegar aqui e vai falar Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui nesse jogo? Meu Jesus Cristo Boa, eu tô sentindo que ele é um pouco hack Ele fez assim, ó Tá ligado Não sei lá, ele é meio estranho, né, mano Bom, beleza Vamos que vamos Me mate, mano Me mate Pera Sai daqui, cara Sai fora, cara Os caras nem rage, né Porque não tem o que fazer, né, mano É só aceitar a morte Porque literalmente eu não tenho o que fazer, cara Bom, vou comer aqui cap roads E... Tchau, amigão Tamo junto, velho Isso tá demorando muito pra morrer Boa, beleza O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui Eu já vou quebrar essa cama, mano Você pode vir pra cá, parceiro Porque eu vou acabar com você Eu vou acabar Não tenho o que fazer Eu sei que não tenho o que fazer, mano Mas tipo assim, velho Viva a vida, bro Ih, ele vai correr Ah, ele vai correr então, né Beleza Uhul TP Tá, vou ter que matar ele de outro jeito Tchau Tchau Vou ter que matar você no criativo, mano Eu não queria ter feito isso Porque você tava Tipo, sei lá Você tava dificultando muito pra mim, mano Mas tudo bem, velho Ele tá me xingando no chat, cara O que que é isso, cara? Que falta de respeito Com quem te trola Galera, lembrando que isso aqui É tudo uma brincadeira, tá, cara? Não levem pro coração de vocês Não fiquem bravos Ou chateados Mano, isso aqui é uma brincadeira Eu tenho vídeos aqui Com mais de um milhão de acessos Usando o criativo E sempre, tipo, tem uma galerinha Que xinga eu, né? Mas, mano Isso aqui é trollagem, cara É troll É trollzinha Básica Depois vai pra outra partida Começa outro jogo Bom, beleza Falta levar aqui o Francisco Os filhos de Francisco Aqui, meu filho Bom, vamos lá no branco Tá bom O branco Eu vou no branco sutil, tá ligado? Vou no branco assim, ó Vou aqui de bedrock Tudo mais Eu venho aqui Aí depois eu venho aqui Ele tá até chorando Eu dei no chat já Mas foi mal, amigão A vida, cara A vida é assim, velho Ela é feita de Como que eu vou fazer pra você, cara? Fases? Isso aí Cadê ele? Ah, ele tá aqui na minha bedrock Diria isso, né? Então você tá aqui tentando quebrar a minha cama, cara Você tá tentando quebrar a minha cama A minha Opa Eu tô sentindo um hack Eita Ele me bateu muito estranho Ó, olha Será que é lego ou é hack? Ó Olha Acho que não é hack não, né? Eu acho que não Tomara que não seja Porque senão ele vai tomar banimento Então, galera Por isso que Eu tenho a pena o servidor Por quê? Porque eu consigo banir hack, né? Se atrapalhar meu vídeo Eu consigo fazer esses vídeos aqui de trollando e tudo mais Não é porque eu tô com o Master Que eu sou ainda dono do Titan War, tá ligado? Eu não sou dono, mano Eu só sou youtuber Que grava os vídeos diferentes aqui, entendeu? Bom Deixa eu voltar lá pra ele do branco Que ele já tá, tipo, fazendo hora aqui na terra, né? Bom, beleza Então Tô bugado no bloco Hum Tá disfarçando o hack Essa desculpa Eu conheço muito bem, mano Essa desculpa, tipo É muita desculpinha, entendeu? Eu vou quebrar a cama dele no jeito bonito Eu vou explodir toda essa proteção que ele fez Porque eu sou desses Bom, deixa eu vir aqui Bora Enchei de TNT Calma Boa Acabou, cara Tudo que você fez Tudo que você construiu nessa ilha Não existe mais, amigão Boa Eu não tenho mais nada pra fazer, cara E sim Dizer um adeus pra você Mas antes disso, cara É... Seja bonzinho, vai Pega esses water aí, ó Esses baldes de água Que você vai fazer uma LG, cara Se você acertar Parabéns Se você errar Também parabéns Porque você vai morrer de qualquer jeito Boa Vamos que vamos Adeus, amigão Acho que você vai errar Uh... Ele acertou Eu vou fazer de novo Nossa, ele é muito lagado Tipo, ele tá indo em câmera lenta Bom Ganhamos aqui Óbvio que a gente vai ganhar isso aqui, né? Se eu perder isso aqui Também é uma vergonha alheia Galera É o seguinte, velho Deixa muito like nesse vídeo Se inscreve no canal Eu espero também que eu tenha Sanado aí, né? Tipo, é... Sei lá, ajudado vocês nas dúvidas Quem achava que eu ainda era dono do Titan Não, eu não sou mais dono Mas eu tô aqui pra gravar uns vídeos diferentes De criativo, banindo hacks e tudo mais, tá ligado? É isso aí, dá muito like Se inscreve no canal Três vídeos por dia Onze da manhã, meia, sete da noite Tamo junto Falouzinho Tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante E se você perdeu algum vídeo Aqui do lado tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais estão aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau Tchau